ganhando continuidade aí a degustação de cervejas gaúcha né reforçando aí aos nossos irmãos agora nós vamos provar a barbarela que é uma fruit beer exatamente é um tipo de cerveja feita com pilsen e misturado adição de sucos a ela no caso o negócio que nós escolhemos colocamos uva ela vai dar um frisante elegante vai ter o gosto mesmo não vou nem falar a nota eu vou falar gosto de uva e você vai perceber a cerveja também não é essa que tem oito de b1 é bem baixo ela vai ter tanto amargor por causa do doce né é tanta informação né é você vai analisar a cor dela aqui então dá o cara tá explicado é 4,5% de álcool e é um composto não chega a ser chamado de cerveja oficialmente ela pode ser considerada a fruit beer é tá eles têm essa denominação e é reconhecida pelaquela norma como chama bc a bcj a gente coloca o correto aqui embaixo depois que a gente esqueceu eu também não vou levar mas é uma cerveja elegante é uma cerveja diferente principalmente indicada para aquela gatinha que você quer levar para um restaurante e ela falar que cerveja é barra que você dá uma barbarela para ela é legal gostei da sacada sim tô tentando achar aqui onde que ela foi produzida Campo Bom Rio Grande do Sul ela é mesmo que da imigração e da rolê da rosta cervejaria barbarela barbarela Campo Bom Rio Grande do Sul legal então aqui ela tem é o molte de cebada tem aveia tem trigo sim e é isso interessante e a uva né o suco da uva né é na verdade quando a gente vê tem desenhado a uva com foto ela não é exatamente o suco natural tá galera tem essa coisa também é para ser considerado o suco natural tem que ter a foto da fruta tá bonita né a mim tá tá com a espuma a sua saiu é eu tenho que mexer um pouquinho aqui soltar um pouco o aroma né e o aroma malte é malte cereais bem presente o cítrico né o cítrico eu senti eu senti frutado aqui né frutado de uva mesmo né aquela acidez da uva isso é isso é isso é o acidez na verdade não cítrico é uma acidez isso é interessante vamos provar né vamos lá tá bom tá bom interessante leve acidez aí você já pega também o gostinho do suco da uva lembrando que esse tipo de cerveja não é para a menor de idade galera tem que deixar bem claro que apesar de ser cerveja sem álcool é para maiores tampinha eu achei bonita a coleção já fiz o vídeo mostrando a coleção foi o mesmo que eu achei legal pra cá lembra indica você conhecer esse vídeo vou deixar até um link aqui embaixo inclusive o link do canal que eu fiz com o nápolis obrigado então lá gente eu preciso de inscrito aí é bom uma só essa é vamos ver o final dela como é que é gente não tem nada a ver com chope de vigo nada disso tá galera vamos pensar que tudo que é ligado a uva também vai ser ligado a vírgula nesse caso é o suco da uva mesmo é bem interessante igual você falou para quem não gosta de cerveja pura é uma opção sim sim é bem interessante aquela galera que parada é a cerveja é toda vaga não tem gosto não perece essa vai ver que a pessoa boa de neve na hora bacana né tiso ótimo excelente e vamos à próxima vamos para trás então galera muito obrigado a você que assistiu esse vídeo por completo a gente convida a conhecer mais vídeos vou colocar um vídeo na frente do tias que aqui ó e outro embaixo de mim aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo falou o o o o o o o Ha, 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 ha.